américa express brilhante bonvoi rede bonvoi de hotéis e vocês sabem né quanto mais de graça for melhor é quanto mais conhecimento nós tivermos dos cartões melhor pra gente e hoje um grande evento do youtube aqui em são paulo e nós fomos convidados para participar desse evento maravilhoso que o youtube está nos proporcionando então eu estou gravando vídeo pra vocês e espero que você esteja gostando você está pensando que eu estou no estúdio estou não estou aqui no marriott bonvoi né cheguei aqui através deste cartão aqui o brilhante américa express bonvoi de metal cartão emitido nos estados unidos e hospedando no famoso bom não conhecia cheguei aqui através dos pontos do cartão 33 mil pontos para se hospedar aqui cheguei na recepção tive upgrade para essa maravilha de quarto executivo né um quarto realmente luxuoso você pode ver aqui nós temos é o sofá né essa delícia para você poder se deslumbrar aqui ó delícia né do sofazinho uma poltrona que você trabalha aqui então essa vista maravilhosa aqui para os prédios arranha-céus de são paulo da olhadinha olha que chique né e quem veio comigo e joaquinho aí eles e pinja aqui comigo aqui receberam o kit que o hotel eles deram para o joaquinha e aqui gente eu tenho direito ao quarto né águas cafés aí tem o frigobar né com os alimentos e tal e e tem também é as bebidas vem cá para você dar uma olhadinha as bebidas ó comemorar pá um vinhozinho um frisante e tudo isso daqui é tá incluso é no quarto porém isso daqui é pago isso daqui é pago no entanto com este cartão aqui o brilhante américa express ele me devolve 100 dólares de presente é usando nessas dependências então um spa que tem no hotel é uma alimentação no restaurante café da manhã frigo bar eu recebo 100 dólares de volta no entanto quando eu cheguei aqui eu tive um upgrade de quarto para a categoria top do hotel então eles me deram café da manhã e tive também o happy hour certo então no happy hour é de graça todos os dias quando eu estiver hospedando é hospedado no hotel e o café da manhã são dois sete de manhã um no décimo segundo e um ter de graça pelo cartão vem cá para mostrar para vocês rapidinho o quarto olha isso aqui que chique que maravilha poder se hospedar e dormir nessa cama king de graça com o cartão do américa express bom voe